Felpo Dios, hoje a aventura é o ciclo do bebê, a evolução dele, tá bom galera, deixa o likezinho, se inscreve no canal e comenta hashtag bebê aí E quem comentar bastante vai ganhar um coraçãozinho, então bora pro vídeo que eu te espero até o final Ai, me ajuda, me ajuda, ai que coisa desse maluco, meu Deus, esse maluco que me bateram, sei porquê Ai, calma, ai, 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 é o antivêno, quase aqui, moleque, bebezinho, o antivêno tá querendo me bater, me pegar aqui Não, tá maluco, ai gente, por que isso aconteceu, se eu esconde ele, se eu esconde ele, ai, pula aqui, tchau maluco, tchau, tchau, tchau Gente, o que aconteceu pra esse doido tá procurando, briga comigo, ai eu não fiz nada, não, é sério, eu prometo pra vocês Eu tenho certeza que dessa vez eu não fiz nada, ai não, calma aí, ai não, eu caí aqui, será que você quer briga então? Será que tem briga então? Ah, você quer briga, eu te quebro na porra, a briga dele, eu errei tudo, ele é muito gigante Então toma, ai, errei mais uma, isso, aquele é muito, ai, acho que ele é muito forte, gente, acho que não vou conseguir bater nele Ai, meu papo me ensinou a briga, meu papo me ensinou a briga assim, ó, meu papo me ensinou a briga, você quer apanhar, então você toma Você vai querer apanhar, então, isso, caiu no chão, caiu no chão, tomou, isso, ai, fica no chão, fica no chão, boca, ó Eu vou desviar do seu chute, quer ver, ó, vem, vem te vendo, seu carnificino de merda, toma aqui, ó, não é você Isso, toma aí, ó, sabe o que você não quer? Se ele não quer, então toma aí, é cheloso, toma cheloso, só me cuida Porque meu braço não aceita no caso de você, toma, ai, fica quieto, isso, toma porrada Ai, gente, eu acho que, ai, ele não morre não, então toma esse chocão, ai, errei de novo, toma esse chocão Ai, ui, ui, aqui, toma no você, toma no você, pode tomar, pode tomar choco, ele não toma choco de mim, é muito ruim Ai, então toma, isso, toma aqui, mais um chute, eu vou derrubar ele, e derrubar ele, agora quebra ele, quebra ele Toma, toma, ai, toma, isso, toma muito, toma muito, toma muito, polada, polada, polada Ai, eu não sei o que você queria de mim, mas é isso que você teve Gente, eu tô me sentindo mais forte, ai, calma aí, o que que é isso? Ai, eu virei, eu virei adulto, e minha voz, minha voz mudou, ai, então quer dizer que toda vez que eu, que eu bater em um vilão assim do mal Eu vou conseguir evoluir, ai, isso aqui é o melhor dia da minha vida, é isso que eu sempre quis Eu cheguei cansado de ser um bebezinho, agora eu posso virar um super homem-aranha nesse ciclo maluco Ai, só deixa eu encontrar algum vilão aqui, né, eu queria muito bater, ai, deixa eu ver No Venom, será que o Venom tá por aqui? Porque eu acabei de bater ali Oh, calma aí, antes disso, eu achei o carro da minha cor preferida, que é o vermelho Ai, carrinho lindo, meu amor, vem aqui, deixa eu te dar um cheirinho Ai, beleza, ele é uma Kombi, ó, eu acho que, foi sem querer, foi sem querer, eu não queria roubar, mas fazer o que, né Roubar é um negócio que eu tinha que fazer, porque esse carro aqui é muita hora Oh, beleza, agora é só eu ir atrás do Venom, então, né, ou de qualquer outro vilão Eu não sei se o Raider.exe vai estar na cidade, mas eu tô muito interessado em conseguir evoluir agora Pessoal, vocês viram que o bebê evoluiu pro adulto Agora, qual que vai ser a próxima evolução aqui do bebê-aranha, que agora é o adulto-aranha E vamos continuar essa aventura até o final, galera Então, ó, no final eu vou só dar uma palavra secreta pra vocês, que vocês já tem que comentar Então, só quem assistiu até o final vai descobrir, tá bom? Bora pro vídeo Ai, eu só tô procurando aqui, porque eu senti, com o meu sentido-aranha, alguém perto, algum vilão perto, né E agora é só eu ir em busca dele, cadê aí, cadê você? Ai, que que é isso? Eu amei a areia! Ai, eu amei a areia! Sai, 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 calma, calma, porque eu tomei muito susto Ah, não, na verdade, eu tenho que encarar ele, né Será que ele tá? Ele não tá querendo brigar nem comigo, não, né Ele é meu amigo Ai, que que é isso? Ele me deu uns batos de um só Ele caiu, ele me deu um só que caiu Cê é bué, cara, cê é buu, cara Ai, ele tá errando todo o soco Ai, agora a minha vantagem é ser pequeno Que bom! Agora ele não vai conseguir me acampar Ai, toma, ai, desviar Desviar aqui, beleza Agora eu vou desviar o soco dele, se ele me der o soco, eu vou desviar Toma, toma essa porrada, isso, toma duas porradas Três, um socão Calma aí, pessoal, calma aí, pessoal, que eu tô resolvendo Ai, ai, coisa aqui, esse maluco Ai, gente, cê tá me atrapalhando Agora ele vai ter vantagem Ai, ele é muito burro, ele é feito de areia E eu não tenho uma de areia, porque a areia não tá acerta a mim, não Ai, seu bocó Toma essa porrada aqui Toma, ai, toma Eu vou desviar do seu soco, se você quiser me der o soco Eu vou desviar bem agora O caminhão passou dentro de mim Não é possível, toma Isso, deixa eu derrubar aí logo Esse aqui é nosso novo inimigo, é o homem de areia Toma, é melhor você ficar no chão Fica no chão, seu vilãozinho Mete, gela Toma, toma, toma Ninguém gosta de você Você não é forte Você foi excluído no meu filme Toma Isso, agora sim eu consegui Ó, eu tô usando você como pano de chão pra limpar a rua Ai, ai, ai Que imprestável que você é Pronto, agora eu vou fazer o quê? Ai, eu tô me sentindo estranho Que isso, de novo Ai, meu Eu tô usando a minha armadura Super, super top De ferro Agora eu sou a aranha de ferro E você é o homem de areia Morto, tá bom? Ai, agora eu esqueci muito Encontrar qual que vai ser o meu próximo vilão Pra mim conseguir evoluir novamente Ai, pelo jeito Meu próximo vilão Não é esse carinha com a moto Eu vou pegar essa moto pra mim Obrigado Gente, que moto feia Mas que foto ridícula Agora também, deixa eu usar o meu sentido de aranha E também o meu rastreador E essa armadura de ferro Pra mim conseguir Descobrir qual que vai ser o meu próximo inimigo Porque eu era um bebê quase agora, né? E agora eu já sou um maluco adulto Toma, chamando no grau ainda Ai, então Ai, ui, ui, ui Sai da frente, pessoal Isso, agora eu vou continuar chamando no grau Porque eu não respeito as leis de segurança Toma aqui Deixa eu dar um cordão aqui, ó Ai, eu gosto de colocar a vida do meu jogo em perigo Ai, que isso, pessoal? Beleza? Beleza, deixa eu procurar esse vilão Qual que vai ser o próximo aqui Olha, esse carro aqui é super top Mas deixa eu pegar essa rampa aqui demais Porque... Ai, que isso? Não! Que... Ó, foi sem querer Ai, o que aconteceu? Que... Ai, que dor foi essa? Pessoal, agora que o meu meu aranha virou de ferro Com quem será que vai ser o próximo inimigo dele? Porque ele tá muito forte Então ele vai ter que encontrar os inimigos de nível pra ele, né, galera? Então, ó A palavra secreta desse vídeo aqui é vilões Porque pelo jeito ele tá cheio de vilões essa cidade Então bora voltar pro vídeo, né? Ai, ai, ai Pelo jeito eu não tô conseguindo mais nada nessa cidade Eu acabei de me quebrar toda aqui Mas eu vou ainda procurar o vilão que vai me encarar É difícil, né? É muito difícil Porque eu sou bem fortinho agora Eu tô com essa armadura de ferro Mas com certeza os vilões também vão querer É... Tipo... Querer encarar eu Então, ó, eu já vou fazer como? Toma essa porradinha aqui De boa Mas cadê eles? Cadê esses vilões? Oi, vilões? Cadê vocês? Bem que vocês poderiam estar Ai, deixa eu sentir com o meu rasreador de ateia de aranha Deixa eu ver Meu sentimento da aranha Não, não Meu sentimento da aranha tá muito fraco Eu não consegui achar ninguém Opa, calma aí Oi, Flash, tudo bem? O que você tá fazendo, amiga? Ai, que isso? Que isso? Oi, Arquira, tudo bem? E você também? Olha aqui na minha amiga Você era minha amiga, não era? Ai, que isso? Cat Noir, você? Não é meu amigo, não? Ui, ai, ai, ai Pelo jeito eu vou ter que quebrar a cabeça desses todos E quem é você aqui por último? Quem é esse aqui? Ai, será que ele também é meu amigo? É o Homem de Ferro, Nano Então, e aí, amigão Você me deu essa armadura, né? E aí, qual que vai ser? Ai, e aí? Pelo jeito eu vou ter que ensinar vocês como é que bate Vocês estão batendo que nem uma mulherzinha Toma aqui Toma aqui E agora eu vou bater na alerquina Ui, ui, ui Ai, toma aqui, Homem de Ferro Você acha que pode me deter? Ó, o Flash já caiu Esse barata tá mole Toma essa porrada aqui Vou ensinar você isso, velho Ai, calma aí Você me bloqueou Ai, você tá controlando a armadura Eu não consigo te bater Ai, mas eu vou conseguir sim Porque eu sou o único Homem de Ferro Quer dizer, o Homem de Ferro Toma alerquina, sua feia pedida Ai, já que eu tô aqui de boa Eu não posso bater na mulher Então eu vou explodir o quê? Eu vou explodir a mulher Toma isso Voa, sua magrela E vocês também Não voltem por cá, seus traidores Alguém deve estar controlando eles, né? Pra eles ficaria estudo mal Mas tudo bem Ai, que que é isso? Eu tô me sentindo Ai, que isso? Ai, eu acho que eu evoluí tanto Porque agora eu estou do mal de verdade Eu amei essa evolução Até que fim Consegui tomar poder Desse corpo agora Ai, esse corpo do Homem-Aranha é todo meu E eu vou destruir todo mundo dessa cidade Ai, cala a boca aí Motorista Tá brincando pra mim? Quer porrada? Quer porrada? Eu vou despedir seu carrinho de bosta Aqui, ó Toma! Ai, agora eu vou destruir essa cidade Ai, essa cidade não é nada pra mim Toma aqui, destruição Eu amo destruição Eu sou o Venom Toma aqui Ai, ai, ai Toma, 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 toma Ai, pessoal Pelo jeito deu ruim, né? O Homem-Aranha evoluiu tanto Que agora é o Venom Que está controlando o corpo dele Porque a próxima evolução E a última Era a Venom Então esse super vilão Tomou conta E está destruindo a cidade inteira, galera Ó, deixa o like Se inscreve no canal Agora a gente vai acompanhar Essa última aventura aqui Porque hoje O vídeo foi muito estranho No final Ai, o Venom Tá controlando tudo Nessa cidade Coitado de todo mundo Nossa, gente O que vai acontecer?